A gente vai começar com a pergunta clássica do Inspira Fazer Inspira, que é qual é o seu nome, local e data de nascimento? Meu nome é Davidson Coutinho, eu sou morador da Rocinha desde o meu nascimento, que foi em 18 de dezembro de 1989. Qual é a sua comunidade? Eu sou morador da Rocinha. Como você descreve a sua história com a Rocinha? Eu fui criado na Rocinha, eu falo que sou nascido e criado na Rocinha, eu nasci não aqui dentro, porque não tinha hospital, mas se tivesse eu tinha nascido de qualquer forma até aqui, porque assim, desde que eu me entendo por gente, eu sei que eu moro aqui. E assim, a história da minha família aqui na Rocinha começou na década de 70, muito parecida com a história de outros moradores, não só da Rocinha, mas de outras comunidades, que foi naquela migração do Nordeste para o Rio de Janeiro, e assim, o pessoal vinha aqui para o Rio tentar a vida, e as favelas foram locais que abrigaram toda essa população, que era a população também que fazia a cidade, que faz a cidade funcionar, né? Naquela época, as grandes construções, na cidade, então todo mundo vinha em busca de emprego e não tinha onde morar e se alocavam aqui nas comunidades, né? A Rocinha era uma delas. E meu avô, que veio primeiro, meu avô, ele é conhecido como Zé do Queijo, ele era um líder, ele era um nordestino que vendia queijo, veio para cá sozinho, começou, fez um barraco na época, onde é o Minhocão, do lado da PUC, na Gávea, era uma favelinha aí que na época foi demolida, e trouxeram eles aqui para Rocinha, numa área chamada Rua 2, assim, a única coisa que fizeram a prefeitura na época foi carregar as madeiras, aí carregaram, trouxeram para cá, minha mãe conta que na infância eles montaram o barraco, e depois que montaram tudo, falaram que não podia ter barraco naquele lugar e tiveram que desmontar tudo de novo, aí foi morar num purão, na casa de uns amigos, assim, uma coisa bem difícil na época, mas meu avô veio primeiro, depois que ele se estabilizou um pouco e trouxe eles, e ele abriu uma mercearia aqui. Com o passar do tempo, meu avô entrou na associação de moradores, ele começou a trazer muita gente também do Nordeste, distribuir terreno, as pessoas, e aí virou presidente da associação, foi muito conhecido aqui, mas ele faleceu, foi assassinado na década de 80, também por uma guerra de associação com o tráfico, na época, e aí ele foi assassinado na década de 80, eu não o conheci, eu nasci depois. Mas assim, eu falo um pouco da história dele, porque dizem que eu tenho muito uma veia política e histórica, assim, de liderança dele, porque apesar de eu não ter conhecido na Rocinha, da família, quem ficou, quem faz algum tipo de trabalho voltado para isso sou eu, então as pessoas assimilam muito a história do meu avô, né, que na época foi um guia que todo mundo tem, a gente conhece até hoje, tem as histórias dele na internet. E assim, eu passei a infância aqui na Rocinha, trabalhando, a partir dos 10 anos eu trabalhei, comecei a trabalhar com meu pai, onde eu fui, assim, o primeiro barbeiro, o menor barbeiro do Brasil, porque eu aprendi a cortar cabelo com ele, e fui fazer curso no sindicato dos oficiais de barbeiro com 12 anos, assim, nem podia ser barbeiro nessa idade, porque é uma profissão que tem perigos, né, assim, de leste, navalha, então tinha que ter uma idade, só que na época, o presidente lá deixou, eu tenho o diploma de formação de barbeiro, e trabalhei com meu pai muitos anos, até ir para a PUC, e na PUC, eu fui, entrei para a PUC através do NEAN, que é o Núcleo de Estudação sobre o Menor, que é um projeto que trabalha com crianças, adolescentes, comunidade, e eu acho que, assim, a minha história com a Rocinha começou muito voltada daí, quando eu fui fazer design, porque eu comecei a tentar, analisava, assim, a partir da ótica do design, pensando o que eu poderia fazer, e, ó, ela caiu, mas está gravando, né? É, mas ainda está gravando, isso já aconteceu uma vez, que o Gamba, era o responsável pela gravação, caiu e continuou a gravar. Eu só vou ligar para a Mariana, só para ver se ela volta, e, por mais que esteja gravando aqui, com segurança, como ela está segurando... E aí E aí E aí Obrigado. Mari? Mari? Estou me desculpando, Mari? Então está a igreja. Às vezes o sinal dela está ruim. É, em Petrópolis, não sei como é que é. Por incrível que pareça, o sinal dela é melhor do que o meu. É? Uma coisa, Deus, por garantia de a gente não perder, como a Mari caiu muito recentemente na gravação, eu vou sugerir que a gente volte. Você já começou a responder quando você começou a falar do trabalho que você fez com seu pai? Aí ela. Oi, gente, foi mal. Deu uma queda aqui, acabou saindo, só que deu que está sendo gravado ainda. Então não caiu. Mesmo que eu saí, continuou gravando vocês, entendeu? A hora que você saiu, a gente parou também. Ah, então vamos. Porque antes de eu entrar aqui, eu até chequei, que eu estava mostrando que a ligação estava em gravação. Que deu uma queda aqui do Wi-Fi e, putz, eu estava tentando voltar. Beleza. Beleza, podem continuar aí, uma boa. Vou desligar o áudio aqui. Davidson, como você estava falando da questão do trabalho, que você começou lá para os 10 anos na barbearia com seu pai, eu já vou engatar a próxima pergunta, que ela tem a ver com isso, que é com o que você já trabalhou e com o que você trabalha hoje. A minha primeira profissão foi de barbeira, como eu aprendi com meu pai, como eu estava conversando. E eu trabalhava na barbearia do meu pai até os 18 anos, eu trabalhava com ele. E quando eu fiz 12 anos, eu fui para a PUC também, onde eu comecei a participar do NEAN, que é o Núcleo de Estudação sobre o Menor, e que me oferecia uma formação complementar à escola, com curso, atividade, curso inglês, reforço escolar, aprendizagem em alguns laboratórios. Inclusive, quando eu fiz 14 anos, que eu fazia o NEAN, eu fiz estágio, na época, como aprendiz, no laboratório de gráfica, no prelo, né? Então, acho que também foi um pouco daí que eu comecei a despertar meu interesse pela área do design. Naquela época, eu nem imaginava o que que era. E como eu passava a semana durante a PUC, em escola, no final de semana, eu ia para o salão para ganhar um dinheirinho, para fazer, para poder sair, para poder pagar minhas coisas, né? E aí, cortava cabelo lá no salão sábado e domingo com meu pai. Então, depois de 18 anos, eu comecei a trabalhar na PUC efetivo de vez, aí parei, deixei o salão. Meu pai até hoje tem barbeira e negocia com meus irmãos, são sócios. E aí, eu fui para a PUC, fiz a graduação em design. Como eu havia falado, o design, para mim, ele foi muito importante para poder, assim, me sentir com o maior pertencimento na Rocinha. Porque, até então, eu era um morador, mas, através do design, eu comecei a questionar o que que era, como que eu poderia utilizar ele para melhorar esse espaço que eu morava, né? Então, o meu projeto final de graduação foi um livro, esse aqui, um olhar sobre a produção cultural na Rocinha, que ele narra aqui, com imagens, uma série de iniciativas que existem dentro da comunidade, de produções culturais, narra também a convivência entre os moradores, a infraestrutura. Então, eu queria muito utilizar o design como uma ferramenta que pudesse dar visibilidade à Rocinha, porque a Rocinha que eu conheço, que eu vivia, era muito diferente da Rocinha que eu era, que eu via sendo representado. Então, eu fui, então, eu sou minha formação em design, e hoje eu faço mestrado, e hoje eu faço doutorado também em design na PUC, e trabalho no NEAN, onde eu era aluno, hoje eu sou coordenador, trabalho no NEAN, coordenando diferentes projetos que o núcleo desenvolve. Durante a pandemia do coronavírus, que soluções você realizou na Rocinha? Aqui na Rocinha, a gente, desde 2014, tem um grupo chamado Tamo Junto, Rocinha. Esse grupo começou a partir das discussões das manifestações de 2013, quando começou aquelas manifestações todas do Brasil, que o Rio de Janeiro foi, inclusive, um dos que começaram, a gente fez uma, participou de uma grande manifestação, que na época, assim, São Conrado meio que parou, porque ficou todo mundo com medo, achando que, assim, a favela ia descer, ia escolher a batuda, ia quebrar tudo. Então, nesse dia, o fechou-mol estava todo lacrado, os prédios, o hotel, tudo com tapume, e, assim, a manifestação foi linda, até a casa do então governador, foi e voltou, pelo mesmo caminho da vida da minha mãe, e não tinha uma garrafinha de água no chão. Então, foi um ato belíssimo, na época, a gente formou uma comissão e começou a ter reuniões com o governador, com o prefeito, com os secretários, buscando melhorias para a Rocinha. Nessa época, a gente conseguiu um pacote de mudanças, de melhorias aqui, a gente conseguiu a instalação de umas escolas, primeiro segmento, conseguimos a instalação de umas encostas para evitar a remoção de centenas de moradores, conseguimos algumas obras de infraestrutura, assim, pequenos avanços, mas que foram válidos na época, assim, foram muito mais promessas do que desenvolvimentos, mas a gente conseguiu negociar algumas coisas importantes. E aí, a partir daí, a gente começou, eu com os amigos, começou a se reunir para fazer algumas iniciativas, chegava a Páscoa, a gente ia entregar chocolates para as crianças, fazer trabalho, atividade, oficina com as crianças, oficina de desenho, dia das crianças, e aí, na pandemia, esse grupo, como a gente ficou, assim, muito chocado, muito assustado com tudo o que estava acontecendo, e esse grupo se fortaleceu, então, assim, esse grupo passou a ter um nome, passou a ter uma identidade visual, passou a ter uma marca, que é o coletivo Tamo Junto Rocinho. Durante a pandemia, no primeiro momento, a gente ficou, assim, muito assustado com a dificuldade das pessoas de se alimentar, dificuldade básica, assim, antes de tudo, eram várias, mas antes de tudo, porque, assim, na verdade, a pandemia, ela só vem desnudar uma série de desigualdades que já existiam, então, o que ela fez? Ela evidenciou os contrastes sociais, e, assim, quem tinha pouco passou a não ter nada, e quem não tinha nada passou a realmente não conseguir nada, nada mesmo, né? Então, o nosso objetivo, primeiro, foi de atender essas famílias em situação de vulnerabilidade total, falta de alimentação, com cestas. A gente começou uma vaquinha na internet, e professores da PUC, na época, ajudando a gente, a professora Simone, Fomir, foi uma das que começou comigo lá atrás, e a gente começou a comprar cesta e doar para famílias, muito pequeno ainda, muito inicialmente, só que a demanda foi aumentando muito, a gente criou um cadastro, na época, pelo Google Forms, onde as pessoas descreviam a sua família, e a gente começou a pensar como priorizar esses atendimentos, então, a gente começou a dar muito foco a famílias que tinham, que eram compostas por crianças, que tinham crianças, famílias que tinham pessoas com deficiência, acabou sendo nossa prioridade, pessoas doentes, às vezes, a gente, por exemplo, começou muito levando as cestas nas casas das pessoas, porque a gente tinha pessoas doentes, acamadas, idosos, que não tinham acesso a outros benefícios, então, a gente começou atendendo essas pessoas, e assim, são pessoas que, muitas delas são invisíveis, em termos de documentação, que nem acesso ao auxílio emergência, elas conseguiram ter, porque, assim, tem que baixar o aplicativo, tem que ir na caixa econômica, não funciona, quer dizer, as pessoas não têm, tem gente que não tem CPF, tem gente que não tem o documento, tem gente que não tem o celular, não tem internet, então, assim, nosso objetivo maior é atender esse público. Passado o tempo, a gente começou também a pensar como que as crianças estavam em casa nesse período de isolamento, porque, assim, praticar isolamento numa casa, com piscina, ou num apartamento, que tenha, no mínimo, uma comida, um ar para respirar, uma janela que você possa abrir e ver alguma coisa, é difícil, é, mas é diferente de você morar num lugar que você não tem inspiração, você não tem cinco, seis pessoas dentro de um cômodo, então, o isolamento sempre foi diferenciado dentro da Rocinha, dentro das favelas, e, assim, faltando água, luz, e aí, então, a gente ficou muito preocupado com as crianças, porque na escola as crianças têm alimentação, têm ocupação, então, a gente começou a preparar alguns kits educativos para as crianças na época, mas eram, assim, kits muito simples, a gente comprava nas lojinhas baratas, assim, lápis de cor, canetinha, tinta, aí a gente fez parceria na época com o grafiteiro, com o VARC, que é o grafiteiro da Rocinha, que ele fez uma apostila muito simples de desenho para as crianças aprenderem através do desenho como prevenir o contágio do Covid, e aí a gente começou a desenvolver isso, e assim, começando com a Simone lá no design, apareceram outros professores querendo ajudar, a Natália começou a mandar, a Natália Cavalcante desenhos, ensinando as crianças a desenhar de casa, podendo se expressar um pouco mais, colocar para fora o que elas estavam sentindo, e aí esse grupo foi se fortalecendo com a chegada da Priscila, Andrade, da Natália, do Dudu, do boneco, Eduardo, e os alunos, eles começaram, a gente começou a criar uma iniciativa envolvendo esses professores que tiveram a ideia de convidar alunos do design para serem voluntários lá no projeto, e aí o Tamo Junto, eu acho que foi uma hora, o design foi muito importante nesse momento, porque o Tamo Junto deu uma alavancada, sabe, ligou um gatilho nele, e a gente passou a ter uma camisa, a gente passou a ter uma identidade visual, a gente passou a ter no Instagram com layout adequado, a gente passou a ter as postagens certinhas, então isso aumentou muito a nossa arrecadação, a gente conseguiu triplicar o que a gente tinha arrecadado de doação, e as cestas começaram a aumentar muito mais a quantidade, e também a gente conseguiu bolar na época uma recompensa, todas as pessoas que doavam recebiam uma foto, que se transformou num postal, e essa foto era tirada por algumas das pessoas que foram beneficiadas, então assim, foi uma coisa bem bacana, a gente fez isso também em parceria com o Nean, com os jovens do Nean, que deram fotos para a gente, então a gente começou a fazer isso e recebemos um patrocínio do edital do decanato CTCH da PUC, e esse edital contemplava projetos no âmbito da pandemia, do combate à pandemia, e aí a gente começou a desenvolver um kit educativo para as crianças mais completo, pensado em várias coisas, o primeiro objetivo era mostrar, ensinar as formas de prevenção através de uma forma lúdica, trabalhando a questão da mão com as crianças, porque a mão foi uma coisa assim, durante a pandemia, não pode mais tocar, não pode mais apertar, não pode pegar, tem que passar o fogel, a gente criou um personagem da mão, e aí, dentro desse almanac que a gente desenvolveu, ele vai narrando outros aspectos da Rocinha, não vai falar só sobre higiene, ele fala sobre alimentação saudável, ensina as crianças algumas receitas, e ele trabalha também a questão da sustentabilidade, do lixo, que assim como outras comunidades da Rocinha tem um problema gravíssimo com os seus resíduos, ensina também a construção de personagens através de utilização de embalagens plásticas, e também tem uma parte muito bacana que fala sobre a história da Rocinha, e isso é uma coisa bacana que a gente fortalece a identidade dessa criança que ela conhece, começa a entender um pouco das raízes da Rocinha, esse almanac foi desenvolvido então pelos professores e alunos do design, da PUP, em parceria com a gente aqui da Rocinha, e ele passa toda uma narrativa chamando as crianças para serem detetives desse fazer em conjunto, e eles vão descobrindo a história da Rocinha, descobrindo enigmas, vão fazendo atividade de pintura, de escrita, assim, de personagens com a mão, está bem, isso aqui já está até um pouco pintado. Ele vem também aqui dentro com os moldes para fazer boneco, com os moldes, e esse almanac, a gente distribuiu ele com a parceria de alguns parceiros, então ele foi desenvolvido pelo decanado CTH, que patrocinou, foi desenvolvido pelo design, mas a gente teve muito apoio do departamento de design, teve muito apoio do Iler, da Cátedra, do Nean, da Embrapa, de algumas editoras, porque a gente deu para essas crianças não só o almanac, a gente deu um kit com material de desenho, livro de literatura infantil, e aí a gente entregou para cada criança dessa esse material, foi muito bacana a reação deles, a gente tem criança que se viu, tem desenho da própria criança representada no almanac, então a criança ficava super contente de se ver representando aquilo, foi assim, a gente conseguiu distribuir 350 kits desses, a gente está querendo agora montar mais 100, e o retorno foi muito legal, além desse almanac, a gente desenvolveu também, em parceria com o laboratório Pipas Lab, um kit que as crianças receberam, que era com uma pipa, essa daqui está até feita já, essa aqui quem fez foi minha filha, mas essa pipa, ela era, o projeto se chamava Caras no Céu, e a ideia é misturar tecnologia com brincadeira, e eu estou botando o contrário aqui, a ideia é misturar tecnologia com brincadeira, que é uma brincadeira típica da Rocinha, de várias favelas, e ela tem, essa pipa aqui, ela tem, a criança recebe uma caixa, dentro dessa caixa vem material de desenho, vem um manual, vem uma pipa em branco, e vem LEDs e bateria, então a ideia é que a criança aprenda já questões básicas de circuito, de tecnologia, através de uma brincadeira, que é muito tradicional, como um gapipa, e aí é projetar no céu o rosto delas, com luz iluminada, é um projeto que foi bem bacana, que é uma americana, que tem um trabalho aqui no Brasil já há muitos anos, é uma parceira nossa, a Cláudia, e esse também foi um outro kit que a gente distribuiu para as famílias durante a pandemia, e esse coletivo agora, a gente está com um pouco mais reduzido de doações, porque assim, com o retorno gradual de algumas atividades, as pessoas passaram a não doar tanto, e assim, também, as pessoas estão com mais dificuldade para fazer doação, então a gente tem reduzido a questão de doar, mas a gente está se institucionalizando, com o final do edital, previa a legalização do coletivo como uma associação cultural, então a partir daí a gente vai poder ter acesso a editais, concorrer a recursos, e a gente está agora transformando esse espaço como um espaço voltado para a educação, cultura, então a gente está criando lá, está recolhendo meses para criar um reforço escolar, preparatório para as crianças ingressarem em escolas melhores, preparatório para universitar, para as pessoas entrarem na universidade, utilizando os moradores daqui que conseguiram ter acesso ao nível superior, então a gente está agora adaptando o espaço, que a gente tem um espaço que foi emprestado para a gente, para ser um espaço de educação, a gente já tem aula lá de dança, que é uma aula de falsa, e a gente está caminhando para se tornar um instituto que possa oferecer diferentes atividades. Com toda essa fala, você já respondeu meio que a pergunta sei, era de como criou a ideia e como tem feito para realizá-la, mas ainda perguntaria um pouco da Sete, que você falou um pouco do tamo junto dele de se tornar um instituto, não necessariamente esse nome, mas uma instituição mesmo legalizada e está nesse processo. Então, a pergunta Sete seria mais ou menos o que você precisaria para que o coletivo conseguisse realizar não só esse trabalho de institucionalização, de regularização, mas também os projetos como você falou muitos aí agora de a continuação da produção das cestas, de produção das cestas e também dos almanacs. Como você vê, o que é preciso para você, para o coletivo conseguir fazer tudo isso para melhorar, para potencializar? Para potencializar nossas ações, a gente basicamente precisaria, primeiro, de parcerias, porque eu acredito que nem tudo se dá só através de dinheiro. Eu acho que a parceria com a PUC, com o Departamento de Design, com o NEAN, foram parcerias fundamentais, porque a gente trouxe o universo acadêmico, os alunos, pessoas com vontade de fazer, fizeram muita coisa sem ter envolvimento nenhum financeiro. Então, se a gente tivesse outras universidades, outras empresas, instituições que topassem fazer parceria, seria, será também muito bem-vindo. E, assim, passa também, a gente com o Instituto, com o Tamo Juntos Legalizado, a gente também poder receber doações para a gente poder continuar oferecendo nesse momento ainda. Não é o nosso objetivo ser uma instituição que fique só entregando cestas básicas, mas o momento nosso que a gente está vivendo no Brasil, é um momento muito difícil. A gente está com muita gente desempregada, com falta de recursos, com as crianças sem estar na escola. Então, assim, a gente recebe o tempo inteiro pedido de comida, sabe? A gente dá livro, a gente dá tudo, mas tudo bem, mas as pessoas querem comida. o tempo inteiro. Por favor, moço, eu preciso de dois quilos de alimento, eu preciso de alguma coisa. E a gente fica, assim, sabe, muito triste de não poder atender. Então, se tivesse doações para poder atender essas famílias, as doações podem ser, inclusive, já sextas, não precisa ser dinheiro. E também, assim, se alguma empresa, ou editora, quisesse bancar, assim, uma tiragem maior, porque ela é muito grande, a gente queria ter uma NAC, pelo menos, para trabalhar com todos os alunos das escolas que tem aqui dentro. Então, a gente queria aumentar essa produção. Então, são coisas, assim, que seriam importantes. Equipamentos, por exemplo, também, computador, mesa, algum patrocinador que pudesse, assim, custear alguns professores, alguma ajuda de curso para os professores que vão se dedicar a esses ensinos. São algumas das coisas, assim, que seriam muito importantes para a gente ter. depois desse panorama que o Tamo Junto ele trouxe um pouco na pandemia. Você sentiu que você modificou, a sua visão da Rocinha e da sociedade em geral foi modificada? Acho que esses trabalhos, assim, eles sempre modificam a gente. Para mim, não foi uma novidade o trabalho social, porque, assim, eu já trabalho no NEAN, que é um núcleo, assim, que está o tempo inteiro atendendo pessoas com as maiores das dificuldades, mas o fato de ir acontecer uma pandemia, para mim, foi, assim, um impacto, né, grande para todo mundo e uma dificuldade grande, um desafio, porque, assim, estava difícil de você conseguir até comprar álcool para distribuir, não tinha no começo, né? e mercados fechados, então, assim, foi uma série de desafios e isso, assim, você gera um aprendizado e eu acho que o aprendizado maior também foi, assim, começou, fechou tudo e, para mim, eu tive um ganho muito de poder estar fazendo esse trabalho, porque foi uma forma de eu conseguir, mesmo estando em casa ou indo para a rua só, totalmente protegido, fazer alguma atividade, porque no começo eu fiquei muito ansioso, assim, caraca, eu vou passar o tempo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que agora, com a pandemia? Eu preciso trabalhar, preciso fazer alguma coisa. Então, assim, para mim foi bem bacana por isso e também modificou uma questão muito de gratidão, sabe? Porque, assim, eu moro na Rocinha, tenho todos os limites de uma vida de trabalhador que eu trabalho, mas, assim, de poder reconhecer as mínimas conquistas, assim, de poder, pelo menos, saber que você está deitado, dormindo, alimentado, enquanto, assim, a gente está atendendo pessoas com muita dificuldade. então, assim, você acaba ficando um pouco mais grato e reclamando um pouco menos, porque a situação é muito complicada. Mas eu gosto muito de fazer isso, então, assim, modificou para mim, mas, de outro lado, também foi muito gratificante poder ter feito, estar fazendo esse trabalho, crescer e se desenvolver. A gente já chegou no final, mas tem algo que a gente não perguntou, a gente não conversou sobre o que você gostaria de falar? É, assim, para finalizar, eu só queria, assim, fazer uma chamada para os jovens, assim, que moram em comunidades, que moram em favelas, que já conseguiram ingressar no ensino superior ou que já até se mudaram nesses locais, que acenderam, assim, tiveram alguma mobilidade social, que eles não esqueçam das raízes da favela, sabe? Que se você conseguiu, você pode ajudar também uma outra pessoa de alguma forma. E, assim, a gente tem muito potencial dentro da Rocinha, de outras favelas, a gente tem aqui gente, engenheiro, professores, advogados, médicos, e eu acho que se essa galera começar, muita gente já faz, mas com essa galera começar a se juntar e mobilizar, a gente vai ter muito mais força, porque cada hora que alguém se forma na Rocinha e vai embora, a gente perde muito do que a gente poderia ganhar se a pessoa pudesse continuar ajudando de alguma forma. E quando eu digo ajudar, não passa pela questão de financeira, não. Quando eu digo ajudar, é jogar a corda mesmo para um vizinho, conseguir também alcançar o status que você conseguiu. Então, é isso, das pessoas se mobilizarem, ajudarem, movimentarem as favelas que vocês nasceram. que você conseguiu. E aí, eu acho que a gente vai ter que a gente vai ter que a gente vai ter que a gente vai ter